Se 16 homens gastam 10 dias para montar 32 máquinas, em quantos dias 20 homens com o mesmo rendimento dos outros montarão 60 máquinas? A resposta é 15 dias. Neste vídeo apresentarei uma resolução. Muito bem. Temos homens, dias e máquinas. Vamos relacionar, descobrir quais grandezas são diretamente e quais são inversamente proporcionais. Fixamos aqui a quantidade de máquinas. Imagine que eles têm que montar, sei lá, 100 máquinas. Quanto maior for a quantidade de homens, eles vão precisar de mais ou menos dias. Professores vão precisar de menos dias. Quanto maior for a quantidade de homens trabalhando, menor vai ser a quantidade de dias para montar uma quantidade fixa de máquinas. Então, essas quantidades são inversamente proporcionais. Ok, continuando. Vamos fixar agora a quantidade de homens. Suponha que na empresa existem 20 homens para trabalhar sempre. Sempre ali aqueles mesmos 20 homens. Quanto maior for a quantidade de máquinas que eles devem montar, eles vão precisar de mais ou menos dias. Professor, se a quantidade de homens é fixa, quanto maior for a quantidade de máquinas, mais dias eles vão precisar para montar. Então, dias e máquinas são diretamente proporcionais. A gente agora já pode escrever uma expressão que é constante para comparar os dados. Muito bem, essa expressão é D de dias vezes H de homens, tudo isso sobre M de máquinas. Então, o número de dias vezes o número de homens, tudo isso dividido pelo número de máquinas é sempre uma constante. Professor, por quê? Olha, o número de homens e o número de dias são inversamente proporcionais. Então, quando é inversamente, você vai escrever uma multiplicação. Você está vendo aqui, D vezes H, número de dias vezes número de homens. Esquece esse M, está vendo? Sobra D vezes H, porque são inversamente proporcionais, o número de dias e o número de homens. Ok, professor, entendi. E o número de dias é diretamente proporcional ao número de máquinas. Então, você vai ter D sobre M. Isso mesmo. Esquece esse H aqui, esquece esse H. Como dias e máquinas são diretamente proporcionais, o número de dias e o número de máquinas montadas formam ali uma fração, se você esquecer o H, tá certo? Então, para que serve montar essa expressão? Para a gente comparar os dados de antes e de depois. Nós sabemos previamente que 16 homens levam 10 dias para montar 32 máquinas. Eu troquei o H aqui, ó, de número de homens por 16, o D de número de dias por 10 e o M de número de máquinas por 32. Então, são os dados iniciais. E a gente vai utilizar para descobrir o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer o número de dias de tal forma que 20 homens vão ser capazes de montar 60 máquinas. A gente vai descobrir agora esse Dzinho aqui, é o número de dias. Na nossa nova situação, temos 20 homens e 60 máquinas. Vão levar quantos dias para montar essas 60 máquinas? Resolvendo isso aqui, a gente descobre. Multiplicando em cruz e igualando, a gente vai ter o seguinte, ó. D vezes 20 vezes 32, tá certo? Igual a quanto, hein? 10 vezes 16 vezes 60. Esse 20 e esse 32 estão multiplicando, joga para o outro lado, dividindo e simplifica tudo. Por exemplo, simplifica com quem? O 60 com o 20. O 60 por 20 dá 3. O 20 por 20 dá 1. Tá aqui. O 16 e o 32, ambos simplificados por 16. Quanto é que dá? O 16 por 16 dá 1. O 32 por 16 dá 2. Então, está aqui. O 10 com o 2 agora. O 10 por 2 dá 5. O 2 por 2 dá 1. Então, aqui embaixo sobrou só 1. Tá certo? E em cima sobrou 5 vezes 1 vezes 3. Isso dá 15. Então, 15 dias. 20 homens vão montar 60 máquinas em 15 dias. Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!